Puto cheiroso, marrento imposturado Vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário Nego olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Deve ser os lobos, eles tão rosnando Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano